Olá pessoal, vocês veem eu trabalhando né, mas eu só tento usando essa mão e eu consigo fechar esses dedos aqui, minha mão é ressecada mesmo, ainda não é porque esse tempo aqui eu não tô conseguindo lubrificar ela, tá parecendo uma casca de tatu né, agora eu vou mostrar pra vocês o machucado, eu machuquei no sábado, esse sábado agora que passou, eram umas 15 horas né, aí tipo assim, pegou no meu dedo aqui ó, você vê ó, aí quebrou aqui, aqui saiu o osso pra fora né, tava mostrando o osso aqui e essa parte aqui ela caiu pra baixo, ainda tá inchada ó, como vocês podem ver, ainda tá inchada, não tô sentindo dor mais, não tô tomando antibiótico mais né, eu só tô tomando de pirona, aí acho que a semana que vem eu vou tirar os pontos né, que machuquei pra tirar os pontos, aí da onde veio ó, quebrou aqui ó, aí passou aqui e veio aqui, aí fez uma coisinha pra trás né, sorte minha, graças a Deus, médicos me trataram muito bem, enfermeiro e tal, o cliente que me levou lá e foi um socorro rápido né, e como eu não tinha comido, é, conseguiu fazer a cirurgia no mesmo dia né, que tipo assim, às vezes eu creio muito em Deus, mas você pensa pra vocês ver, lá tem um monte de gente no hospital né, é, e eu cheguei lá, consegui fazer a cirurgia, é, no mesmo dia, não demorou, não fiquei na filha, eu fiquei num me levou, me levou, deixaram lá na, depois que eu fiz a cirurgia, eu fiquei num quartinho separado, mas um senhor, gente boa, até convencei, sou amizade com ele, também fiz uma operação da perna com o diabético né, então eu senti grátis, 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 é, muito maravilhado né, por, sei lá, pelo tratamento, pelas coisas, mesmo que eu machuquei né, mas pra vocês verem a recuperação, como é que tá sendo rápido né, e deu graças a Deus, deu tudo certo, na hora que eu cheguei lá, o médico falou que eu ia perder o dedo né, na hora que todo mundo doeu, eu não errava não, só virava a carinha de lado né, fiquei com medo, aí ele falou que ia ter que amputar meu dedo aqui, porque ia pegar a infecção e ia ferrar toda a minha mão né, que eu tinha que tirar o dedo né, aí, chegando lá em cima da cirurgia, o rapaz falou, não acho que dá pra arrumar tá, não precisa de colocar talha, vai ficar, vai ficar legalzinho, não precisa de engessar, e aí ó meu dedo como é que tá, tá ficando né, a unha é de menos né galera, e portanto eu vou tá com o dedo mais firme né, mas ele tá aqui, vou achar abraço aí pra quem tava torcendo aqui pra melhoras né, mas a cor foi feia mesmo ó, ó pra vocês verem aí, zoado né, a mãozinha também é feia galera, é que tá ressecada, tava toda coberta aqui, eu não consigo dar uma, ó pra vocês verem, fiquem o barulho, valeu!